Será que ainda compensa assinar a plataforma de streaming da HBO Max? Neste vídeo eu vou trazer para vocês um guia completo sobre a plataforma. Iremos avaliar catálogo, preço, novidades, plataforma, serviço prestado e muito mais. Fala nação, eu sou o Rayan, seja muito bem-vindo ao Manual Geek. E hoje vamos trazer para vocês um tour completo sobre a HBO Max, plataforma de serviço de streaming da Warner Bros. Antes da formação da HBO Max, existia a HBO Go, que era a plataforma de streaming da HBO, do canal de rede de televisão da HBO. Dentro do seu catálogo só tinha produtos da HBO, que era uma merda. A plataforma era uma merda, mas o conteúdo era muito bom. Mas era muito pouco conteúdo por um preço elevado. Com aquela bolha de streamings estourando na pandemia, a Warner Bros. decidiu fazer seu próprio serviço de streaming. E o que ela pensou muito bem em fazer? Ela pegou a plataforma de serviço de streaming da HBO Go e juntou com os seus outros serviços, com os seus outros canais, com os seus outros produtos para o catálogo que ela já tinha disponível. O miserável é um gênio! E fez da HBO Go à HBO Max no dia 29 de junho de 2021. Porém, a Warner Bros. foi comprada logo em seguinte pela Discovery Plus, a outra gigante da televisão, a Discovery. A Discovery comprou a Warner Bros. E nisso a Discovery tinha sim o seu próprio serviço de streaming, que é o Discovery Plus. E teremos a junção da HBO Max com o Discovery Plus e vai se tornar o serviço de streaming Max. Nos Estados Unidos, essa junção já aconteceu. O catálogo das duas se juntaram e vão se formar um novo streaming chamado Max. Aqui no Brasil, a previsão é que isso aconteça no final do ano de 2023. Mas até lá, então, acredito que vai demorar um pouquinho mais, porque eles vão fazer certos ajustes na plataforma. Mas, indo para o serviço da HBO Max, a plataforma da HBO Max eu acho muito boa. Eu gosto bastante do layout da plataforma da HBO Max. Muito fácil, prático e intuitivo. Muito simples de se mexer e não tem nenhum monstro de sete cabeças. Você tem a lista dos top 10 filmes, top 10 séries e o top 10 do momento, mesclando filmes e séries. Além de que qualquer novidade que chegue no nosso serviço de streaming chega principalmente no topo dele. Fora que tem a sua lista que você pode fazer, dos seus favoritos. E também temos a divisões por marcas. Já que a Warner Bros, ela tem vários canais de televisão e várias marcas, dentro da HBO tem várias marcas. Nós temos o selo próprio da HBO, que é o canal da HBO. Temos a Max Original, que é as produções originais feitas apenas para o serviço de streaming. Também temos as produções da DC Comics. Além da DC Comics, você tem o Cartoon Network, a própria Warner Bros e a Champions League. Que é, temos de futebol dentro da HBO Max. De esportes em geral, só temos futebol. E esse futebol é a Champions League. E ela tem o seu próprio selo presente na HBO Max. Além da Champions League, nós temos outros campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, passa alguns jogos. E a HBO, com certeza, está correndo atrás de fechar mais contratos para trazer mais esportes, mais jogos para o seu catálogo, para ficar mais atrativo. Além disso, da plataforma, de ser muito bem detalhada, muito simples de mexer, mas a plataforma em si, funcionando como um site e aplicativo, eu acredito que ela tem algumas certas falhas. Às vezes demora a carregar, às vezes é ruim para você baixar um episódio no seu telefone, para você assistir depois. Além dela ter uma certa trava, começa a travar alguns momentos. E isso acaba sendo um pouco ruim, comparado à Netflix, à Amazon Prime, que são seus concorrentes direto. Mas sobre a plataforma, o layout é muito bom, mas tem esse pequeno detalhe que eu acho que ela vai corrigindo com o tempo. Que bem antes, logo no seu início, era uma porcaria. Mas foi melhorando devagarzinho, né? Devagarzinho, se for fazer as atualizações no aplicativo, foi melhorando bastante. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que não está 100%. Se a gente vai mexer no catálogo da HBO Max, para mim é um catálogo mais completo que existe. Obviamente que se você quer assinar uma plataforma de streaming, você tem que ver primeiramente o catálogo. Isso é um catálogo que vai atingir você. É um catálogo que vai suprir as suas necessidades. Porque cada um tem um gosto diferente. Consumir conteúdos diferentes. Eu sou um particularmente, eu não gosto de conteúdo de terror. Mas a HBO Max é um prato cheio de filmes de terrores para você. em várias franquias, como It, A Coisa, Invocação do Mal, Massacre da Serra Elétrica, Freira, Jogos Mortais. Não é só de terror que vive a HBO Max. Tem muitas séries e filmes de drama, principalmente pela Warner Bros. e a HBO. A HBO é um selo incrível. Nelas tem as melhores séries já feitas até então. Temos séries muito pesadas, como Game of Thrones, Casa do Dragão, The Last of Us, Família Sopranos, Mad Men. E além de comédia, que temos aqui as clássicas Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty, The Office. E aqui ainda um serviço que tem um conteúdo para um catálogo infantil. Aqui temos o Cartoon Network, com várias e inúmeras produções de desenhos para você assistir, além das animações da DC Comics. Mas isso você tem que ver com seu filho, com a sua criança, ou até mesmo você, se consome conteúdo da DC, como eu, se o catálogo da HBO Max vai te suprir. E para a galera que é amante em quadrinhos, na HBO Max temos a DC Comics, como eu mesmo disse. Aqui na DC Comics nós temos todos os filmes lançados do DCU, todos os próximos filmes que vão ser lançados da DC estarão presentes aqui, além de várias séries da DC e as suas animações. Conteúdo esportivo, como eu mesmo já disse, temos apenas a Champions League, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, além de alguns outros jogos específicos de alguns determinados campeonatos que acontecem em algumas partes do ano, como o Campeonato Paulista, a Copa do Nordeste, e o Brasileirão Feminino está presente na HBO Max. Eu acho o catálogo da HBO Max muito bem completo. A única coisa que falta para mim é a questão de reality shows e também documentários. Eu não sou muito de consumir reality shows, adoro consumir documentários. Eu acredito que a Netflix e a Star tem muito mais documentários do que a HBO, mas com a junção futuramente do catálogo da Discovery Plus com o catálogo da HBO Max, eu tenho muita certeza que esse catálogo vai ficar muito bem completo. Porque o foco mesmo da Discovery é seus realities e seus documentários. Mas, unindo essas duas gigantes do entretenimento, da televisão, vai acabar virando um monopólio imenso. O que a gente pode esperar para o futuro da HBO Max, ou melhor, da Max, que está por vir que realmente vale a pena você assinar essa plataforma. O Slav, que é o CEO atual da Warner Bros. e da Discovery, ele já disse que a Warner vai focar em franquias que já deram resultado. Como, por exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Game of Thrones, eles vão explorar muito essas franquias que já deram resultado, além da DC Comics. Claro que vai ter novidades, outras filmes e séries que vão ser lançados com o tempo, mas eles vão focar principalmente nas grandes franquias que eles têm. E a gente sabe que não é qualquer franquia. A gente disse que é uma das maiores franquias que já foram feitas até então. Mas, neste exato momento, qual é o preço da HBO Max? Nós temos dois serviços. Temos o serviço Pro, que ele custa hoje R$34,90, e o serviço Mobile, que ele custa R$17,90. O serviço Mobile você consegue ver apenas no seu celular, e é apenas uma tela, e custa R$17,90, que para mim não compensa. Já o serviço Pro, ele custa R$34,90, e ele tem apenas três telas, mas você consegue fazer cinco perfis dentro da HBO Max. E sendo um bem justo, para mim, é o melhor serviço de streaming até então. Eu não consigo ver nenhum outro serviço de streaming que bata hoje na HBO Max. Na questão do preço, se a gente comparar com o Netflix, que o seu plano maior é R$54,90, e se comparar com o combo da Disney Plus e o Star Plus, que hoje custa R$49,90, a HBO Max custa apenas R$34,90. Existe a Amazon Prime, que é uma plataforma mais barata, que hoje custa R$14,90. Praticamente a metade do preço da HBO. Mas eu acho que a HBO supri muito mais a Amazon Prime hoje, do que a própria Amazon HBO. A única coisa que para mim a HBO perca hoje, é no catálogo de esportes, que perde para a Star, mas na minha visão, ela vem logo em seguida atrás da Star, no quesito esportes, e além dos documentários e reality shows, que ela perde hoje para a Discover Plus, e para a Netflix e a Star também. Mas, como eu mesmo bem já disse, futuramente vai ter a fusão entre Discover e HBO, e aí ela vai virar para mim a principal plataforma disparada em todos os gêneros possíveis dentro do seu catálogo. Então futuramente, para mim, vale muito a pena assinar desde hoje a HBO Max, e esperar a próxima junção dela com a Discover Plus. Não sabemos exato o dia que vai ser essa junção, e qual vai ser o valor da nova plataforma, que com certeza vai ter um reajuste, mas a intenção do Zaslav é fazer uma plataforma simples, intuitiva, e que não custe caro para o seu telespectador. Se vocês gostaram do vídeo até então, peço de verdade a sua inscrição aqui no Manual Geek, o seu like e o seu comentário, se você já tem a HBO Max, ou se você vai assinar a HBO Max, ou se você vai esperar lançar a nova plataforma, que vai ser o Max. Conto com vocês no próximo vídeo.